Olá, Leônidas da Silva, o diamante negro, nasceu no dia 6 de setembro de 1913, no Rio de Janeiro. Filho de cozinheira brasileira e marinheiro português, Leônidas acabou se transformando em um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. É por isso que hoje, aqui no Grandes Momentos, você vai ver o especial Diamante Negro, o homem que venceu o tempo, produzido pela Bossa Nova Filmes e dirigido pela dupla André Ribeiro e Ricardo Martirani. Deleite-se! Levei 90 anos para chegar a este momento. Não faço a menor ideia de quem são todas essas pessoas. Jamais imaginei que deixaria esta vida com tanta gente lembrando de quem eu fui, afinal, há mais de 50 anos deixei de ser jogador de futebol. Meus parceiros de bola e vários dos que me viram jogar também já partiram para este mundo do qual faço parte agora. Sonho de um tempo que passou. E muitos dos que estão aí, talvez me regalenciem sem conhecer minha história, minhas origens, tudo o que passei, sem conhecer o legado que deixei para os que me sucederam. Leônidas nasceu no Rio de Janeiro, em setembro de 1913. Era um rio diferente do tempo em que o mar estava mais perto do centro. O rio dos cortiços, dos bondes, dos raros ônibus-chalco. Seguir a história de Leônidas significa visitar lugares totalmente transformados pelo tempo, muitas vezes sem nenhum vestígio do passado. Aqui nesse lugar, por exemplo, onde hoje existe um verdadeiro emaranhado de viadutos, ficava o número 38 da Avenida Francisco Bicalho, a Casa de Leônidas. E a região antiga, do início do século passado, do início do século XX, final do século XIX, desapareceu do mapa. Nós não temos nenhum vestígio mais daquele tecido urbano primitivo que existia aqui. Leônidas é filho de São Cristóvão? Ela ficava entre o centro da cidade, região nobre da época, e a grande Tijuca e São Cristóvão, região nobre da época. Nós tínhamos uma região de passagem agravada, ainda pela presença do matador, logo aqui na nossa frente. Então, desvalorizava a região, não era uma região valorizada. Então, possivelmente, era uma região pobre, com muitos negros. A mãe era a dona Maria da Silva. Então, nós podíamos ter duas fotos pra ela. Ou ser filha, ou ter sido uma negra de ganho no início. Porque vários senhores colocavam escravos pra trabalhar na rua, vendendo mercadorias ou pequenos serviços, e no final do dia eles tinham que dar o dinheiro ao seu senhor. Isso eram chamados negros de ganho, que existia na época da escravatura aqui no Rio de Janeiro. Então, não era uma possibilidade muito grande do Leônidas ser descendente de escravos. As peladas foram tomando importância na relação com a bola amadurecendo. Leônidas ia se revelando em comum nos duelos da rua Fonseca Lima, onde foi morar, e que também já não existe mais. Hoje é difícil, em meio ao caos urbano, olhar em volta e imaginar uma tal Praia Formosa, em Pujareia. Dizem, Leônidas desfilou um dia, sua genialidade ainda imatura. A Praia Formosa ficava aqui na região de São Cristóvão. É bem possível. A Praia Formosa apareceu nos anos 20 do século XX, aterrada pra construção da Avenida Rio de Janeiro, a ampliação das instalações do porto e ampliações do gasômetro. Mas certamente eu devia ter jogado nessa praia, porque era uma região praiana. Você vinha com praias, originalmente, desde a Praça Mauá até São Cristóvão do Caju. A morte do pai, Manoel Lúdios da Silva, um português, complicou a situação da família de Leônidas, que acabou adotado pelo despachante Mário Tuto de Sá, patrão de Dona Maria, que assim não precisava mais se preocupar com o futuro dos filhos. A obsessão de Leônidas pelo futebol insistia em griglar os planos que seu Mário e Dona Maria tinham pra ele. Ser médico ou advogado não faria parte desse destino que parecia traçado desde o início. Você perguntava a um pai se queria que a filha estava namorando um jogador de futebol, a primeira coisa é, não, não pode, você era mal visto. O jogador de futebol, antigamente, não desfrutava do conceito de hoje. O conceito era o inverso, era no sentido pejorativo. Desafiando a todos e deixando que a entrega à bola lhe mostrasse o caminho, Leônidas ia revelando o que era dom nessa paixão. Ninguém, nada, faria Leônidas deixar a bola. O fascínio do menino pela bola era cada vez maior. Mas foi uma decisão do pai de criação de Leônidas que aproximou definitivamente o garoto do mundo do futebol. Já aposentado, seu Mário Pinto de Sá decidiu arrendar o bar do time do São Cristóvão. Dona Maria era quem servia os jogadores. Leônidas ajudava entregando marmitas pelo bairro. O que sonhava enquanto pedalava é fácil imaginar. O fenômeno que nasceu aqui não está lembrado nas paredes, nem mesmo na própria sala de troféus. O clube é humilde, como humilde é o espaço que o tempo lhe reservou. Não, não foi um São Cristóvão assim que Leônidas conheceu e viveu. É, é o apogeu do clube, né? O São Cristóvão tinha sido campeão em 1926 e mais ou menos a base foi mantida até o início dos anos 30. A Leônidas chegou aqui ainda na categoria juvenil, né? Passar a jogar no juvenil do São Cristóvão não matou a fome de bola de Leônidas. Mesmo sem agradar a Dona Maria e seu malho, foi o futebol que deu ao menino seu primeiro emprego. Instalada no Rio de Janeiro em 1905, a Light era peça fundamental no processo de modernização iniciado na capital da república. Fazer parte de seu quadro de funcionários significava, acima de tudo, prestígio. Dessa revista que é de julho de 1938, encontramos o Leônidas. Isso folheando. O Leônidas, ele trabalhou nas oficinas de Rio Isabel, ele foi funcionário das oficinas e precisamente da oficina mecânica. A juventude e o vigor do menino Leônidas decretaram o fim de muitas vidraças. Os amigos do trabalho sabiam, pois a rua Fonseca Lima, que tinha como grande rival o time da Miguel Frias, ficava ao lado. O chefe da oficina, ele conta essa história. Nessa reportagem, ele diz que podia contar que aquela vidraça era quebrada por ele. E todo o tempo de sobra que ele tinha, ou na hora do almoço, ou ao final do expediente, ele se juntava com a criançada da rua para bater uma bolinha. Essa bolinha era a tal da bolinha de meia. Tração Futebol Clube, Havanesa, Barroso, Leônidas começava a encantar os moleiros da capital carioca. Era daqueles jogadores que chamavam a atenção, quer dizer, não era um jogador, o que se vê hoje, muito padronizado. Certo dia, um amigo de nome Alfinete o encorajou a fazer um teste no sírio libanês. Leônidas estreou como profissional em 1930, defendendo o sírio, que tinha sede no bairro da Tijuca. Tudo o que encontramos no sírio foi um velho e bem guardado boto. É muito difícil pesquisar o sírio libanês. Você perdeu os arquivos, toda a parte burocrática do clube não existe mais. Naqueles dias da década de 30, esses olhos viram Leônidas no campo que ficava exatamente aqui, onde hoje está uma das quadras do Tijuca Tênis Clube. O campo estava todo esse espaço, vinha da desembargadorzida até o rio trefecheiro. Era, digamos assim, a própria figura dele dentro do campo era bem vista, digamos assim. Podia fazer lá suas brincadeiras com os companheiros e tal, mas ele não era um jogador agressivo, não era um jogador, na minha opinião, bruto. Antigamente, se tinha um jogador malandro, você era anotado e tal, mas é malandro que faz isso, faz aquilo. Mas hoje, todo mundo, todo jogador tem a sua malandragem. O sírio tem uma história bastante interessante no futebol carioca. Ele tem uma vida curta. Ele nasce em junho de 21 e é extinto em janeiro de 31. Gentil Cardoso, seu técnico no sírio, acabou contratado pelo bom sucesso e levou com ele boa parte dos jogadores. Leônidas em primeiro lugar. Para defender o bom sucesso, Leônidas fez algumas exigências, normais na época, mas que hoje parecem excêntricas. Pediu dois ternos, um de linho branco importado e outro de casimira inglesa azul. Dois pares de sapatos, um de duas cores e outro preto. E ainda um conjunto de paletó listrado e calça de flanela, que era a última moda. Com 18 anos, Leônidas já desfrutava da fama obtida nos campos de futebol. Mudou para uma confortável casa em Vila Isabel e se tornou um vizinho, amigo e fã do compositor Noel Rosa. Defendendo o time da rua Teixeira de Castro, Leônidas, em bom sucesso, conheceu aquele que mais o compreendeu dentro de campo. Gradim foi o grande parceiro. Seguiu Leônidas em trocas de clubes. O Mário contava do perfeito entrosamento que havia dentro do campo e fora do campo. Eles eram muito amigos, porque ambos vieram de clubes que não eram de primeira divisão. Nunca brigou com o Leônidas, nem dentro, nem fora do campo. Ele tinha o Leônidas como um ídolo, como uma pessoa que ele estimava muito. Mas na época não havia, como eu já disse, essa intensidade de treinamento. E isso aproximava, eles tinham mais tempo para saírem juntos, para ir para as gafieiras juntas. Ele era considerado o pé de valsa. Eu acho que naquela época todo mundo dançava e dançava bem. Foi no bom sucesso também que surgiu uma história que perseguiria Leônidas por muito tempo. Em uma viagem a Santos, foi acusado por uma mulher de ter roubado um colar. Verdade ou não, quem acabou pagando, literalmente, foi um diretor do clube. Tinha muito problema com ele, entende? Ele não era um jogador assim, afável. Para entrar em campo, ele fazia exigências, ele fazia uma série de coisas assim. Essa é a fama que ele tinha aqui no Rio. Que eu também não posso dizer que era realmente assim, porque eu não tinha convivência. Mas eles consideravam que o Leônidas era um jogador problema. Sempre tinha discussões com ele. Leônidas teria sido, no máximo, um ladrão de galinhas. É uma história engraçada, né? Para relatar as coisas que havia antigamente. Aqui no bom sucesso, essa parte toda aqui do gol da esquerda era aberta. E havia muito, muito, muito terreno baldinho. E as galinhas andavam solta, né? Todo mundo aqui tinha criação. Esse terreno era muito extenso e as galinhas sempre fugiam. Havia aqui na esquina da rua bom sucesso, onde tem uma padaria hoje. E lá na esquina da rua Baturité, eles faziam o seguinte. Eles passavam, onde era essa padaria, era um armazém. Então eles passavam, tinha aqueles sacos de milho, eles pegavam a mãozada, permita-me o termo, de milho e botavam no bolso esquerdo. Para o dono do armazém não ver que era do seu requeno. Aí chegava na rua do Baturité, voltava, mas já voltava com o lado direito. Aí punha a mão lá no saco e botava no bolso direito. Chegava aqui, ele já tinha as quantidades, não era ele, Leônidas, uma turma, o time todo. E faziam aqui uma fileira de milho vindo lá do terreno até embaixo da arquibancada. Aí as galinhas vinham comendo milho, distraído, entrava para a arquibancada. Às vezes era a salvação do final de semana. Galinha de todos os tipos, a molho pardo. A modéstia do bom sucesso não foi limite. Ainda em 1932, Leônidas foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Derrotaria o Uruguai campeão mundial em pleno estádio centenário. Os jogadores desfilaram com a Copa Rio Branco nas mãos. E Leônidas era o dono da festa. Não conheço em toda a história de convocações de vocês, os brasileiros, um ataque pertencente a um clube pequeno. Gradinho e Leônidas. Eles foram convocados, foram vencedores. Eles venceram a Copa Rio Branco em 1932, no estádio centenário. Isso daria, só para você ter uma ideia, estaria na mesma proporção, trazendo para os dias de hoje, de Adriano e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, pertencerem a um clube pequeno. Já não adianta procurar pistas do craque que um dia fez do bom sucesso um time capaz de afrontar os grandes. Incendiou a sala de troféu, queimou tudo que nós tínhamos aqui. Foi-se quase tudo a história do clube. Nós ficamos praticamente sem história. Não faz muito tempo, o velho estádio ganhou o nome de Leônidas da Silva, mas não há placa. Seu nome não está em lugar algum. Hoje, encontrar aqui algo que lembra o mito, que um dia foi a grande alegria dos torcedores do time da Rua Teixeira de Castro, é um passo de ilusão. Lembra, o pessoal sempre fala aqui, pergunta, como é que está a história do Leônidas, onde é que ele andou, onde é que ele jogou. Muitas pessoas que não conheceu ele, quer saber como é que cresceu essa lenda do Leônidas. A briga política dos cartolas brasileiros entre o amadorismo e o profissionalismo forçou Leônidas a aceitar um convite para defender o penharol do Uruguai. Foi uma temporada marcada pelo adversário mais cruel de qualquer jogador. A contusão. Sem ambiente e condição física, o jeito foi voltar. Quando retornou no início de 1934, mal havia descido as escadas do navio, assinou o contrato com o Vasco. Meses mais tarde, ao abandonar o Vasco e aceitar um salário dobrado da extinta CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, não escaparia de ser chamado de mercenário. Eu rompi um contrato com o Vasco e não fui jogar pelo dinheiro, como fizeram crer. E a minha declaração era que eu teria rompido o contrato para ir defender o Brasil no campeonato mundial. Leônidas foi o centro das atenções da convocação dos brasileiros para a disputa do Mundial de 1934. A participação brasileira em 1934 foi a pior da história. Mas Leônidas, com um único gol e com as belas jogadas de ataque contra os espanhóis, deu ao Brasil novo status. Depois da Copa, uma maratona de jogos pelo velho continente e Leônidas voltaria transformado em artilheiro. Foram 11 jogos e 13 gols. O contrato com a CBD previa que, terminada a Copa do Mundo da Itália, Leônidas deveria ser integrado à equipe do Botafogo. Foi uma passagem rápida, mas pode não ter sido exatamente uma questão de tempo o que impediu Leônidas de fazer parte do time do século do Botafogo. No auge da carreira, Leônidas da Silva foi disputado pelos grandes clubes de Rio de Janeiro e São Paulo. Mas teve de enfrentar o racismo, que naquela época era bem mais feroz do que hoje. Os quatro dos cinco grandes clubes do Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo e América, a exceção era o Vasco, não aceitavam negros nos seus fileiros. Ou aceitavam mal. Como se não bastasse um futebol brasileiro dividido entre amadores e profissionais, as disputas e o preconceito mantinham Leônidas fora das competições do país. Só em 11 de maio de 1935, Leônidas treinou pela primeira vez com o time de General Severiano. Naquele ano, Leônidas foi campeão carioca com o Botafogo. Marcou nove gols, mas não foi feliz. A polêmica por permitir que o negro vestisse a camisa do clube havia deixado marcas. Leônidas sai do Botafogo em 1935, porque na verdade ele não era aceito dentro do Botafogo, porque ele era negro. A liga carioca, que já tinha Flamengo e Fluminense, viu Leônidas com envergadura suficiente para fazer de um fa-flu motivo de desequilíbrio no duelo com a Federação Metropolitana, da qual o Botafogo fazia parte. Preso ao clube, dono do passe, foi preciso esperar seis meses até que o Botafogo decidisse vender Leônidas ao Flamengo. A rescisão do contrato foi feita aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, na casa de Paulo Azeredo, presidente do Botafogo. Mas é claro, em tom nada mistoso. Quando o Leônidas chegou, um dirigente do clube pediu que ele esperasse na calçada o documento ser redigido. Depois de três horas sob um sol escaldante, Leônidas finalmente estava livre para defender o Flamengo. O Flamengo virou sensação, mas o time das Laranjeiras ficou com o título da liga em 36. Em 37, com o fim das brigas entre as entidades que comandavam o futebol carioca, os principais clubes do Rio finalmente estavam juntos e o Flamengo venceu de novo. Mas parecia que as derrotas não faziam parte da história de Leônidas. O jogador passou a desfrutar daquilo que antes parecia reservado somente aos ricos. Leônidas colhia os frutos da idolatria. Com uma popularidade gigantesca, tanto que se faz um concurso, o Cigarro de Magnolia, que já não existe, né? Fez um concurso para eleger o jogador mais popular do Brasil e ele recebe o dobro de votos dos outros dois candidatos, que os dois que chegam depois dele somados. Com o sagrado, Leônidas fez de Lourdes, uma morena bonita, filha de um juiz de direito, sua primeira mulher. Leônidas, no Flamengo, ele ganha um torneio aberto em 36, um torneio que era o segundo em importância depois do campeonato carioca. E em 37 ele passa em branco e em 38 ele vai disputar a Copa do Mundo. Leônidas se atrasava nas apresentações, despertava inveja, mas era impossível não se curvar diante do seu futebol. A essa altura, o craque era um dos homens mais populares do país. Uma das três figuras mais populares do Brasil, no Brasil inteiro, no final da década de 30. Ele, Orlando Silva, o cantor das multidões, e Getúlio Vargas, o presidente da república. A grandiosidade do relato contrasta com o garoto que olha tímido para as brincadeiras dos amigos no converso do navio Arlanza. Foram duas semanas cortando o Atlântico até desembarcar em Paris. Nossa seleção ainda era uma equipe sem direito a um lugar de destaque no mundo do futebol, quando venceu a Polônia por 6 a 5 em Estrasburgo. Na França, o futebol conheceria seu primeiro rei. Acontece que nesse segundo tempo, um campo pesado, uma chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando uma boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar daqui. Então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desinformizado. Chuvia, o juiz não se apercebeu. Nós não tínhamos meia branca na época. Na época, se jogavam com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado. As chuteiras não eram também clarinhas. Tinha cor escura. E eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e aproveitei o lance e fiz o gol. Seria naturalmente se o juiz tivesse se apercebido e validado o tempo. Aí ele acabou consolidando, não se apercebeu e foi um destempo. Quando a Polônia conseguiu nada por mim. E o Leônides fez misérias naquela Copa. Ele encantou os europeus. Porque o Leônides, você sabe aquele mulher que eu não sabe? 36, era o chamado pé de anjo. Ele brigava como um leão no campo de voo. Homem de borracha. Porque ele era uma elasticidade fora do corpo. O homem borracha, assim seria chamado. Eles publicaram um gráfico para mostrar ao público parisiense, ao público da Europa, do modo geral, como jogavam os brasileiros. E botaram em todas as posições gráficas dos jogadores brasileiros, menos de pé. Cabeça para baixo, de lado, deitado. Enfim, eram os verdadeiros artistas da bola. Fez gol de bicicleta, que na verdade foi naquela ocasião que o mundo conheceu a bicicleta. Sem Leônidas, o Brasil perdeu para os italianos campeões mundiais de 34. Deixa a história da Copa do Mundo de 38, em que ele teria escondido, ou forçado, né? Não é escondido, ou forçado uma contusão para não jogar contra a Itália. Enfim, eu acho que isso não é verdade. Mas tem gente que jura que é. Contra a Suécia, Leônidas jogou só os 45 minutos finais. O Brasil perdia por 2 a 1. Leônidas marcou 2 gols e deu o passe para mais 2, que o Brasil ainda faria. 1938, Leônidas, artilheiro da Copa, com 7 gols. Leônidas, melhor jogador do mundo. Eu acho que o Flamengo não teria, ou não seria hoje, um clube de massa como é, se não tivesse surgido na história do Flamengo o Leônidas da Silva. O Mundial de 38 fez brilhar de vez o diamante negro. Nome místico que nem se sabe ao certo de onde veio. Por ser negro, por ter alcançado essa popularidade fantástica, ele acabou arrastando para o clube toda a massa, e principalmente a massa negra. Passou a torcer para o Flamengo. E isso não foi só no Rio de Janeiro, isso foi no Brasil inteiro. O Leônidas da Silva, se a gente pensar, é o primeiro ídolo de grande escala no negócio da cultura popular. E o Leônidas era como se fosse uma chave ali, que abria todos os campos. Quando você queria qualquer coisa, que você ia em algum lugar, dizia assim, eu sou amigo do Leônidas, a porta abria. Diamante negro, aí tinha o diamante negro, que era o claque do chocolate, assim tal. Só faltava ser campeão com o Flamengo. Mas o preço de tanta propaganda era esquecer o futebol, faltar aos treinos. A impressão que a gente tem é que era interessante para a imprensa estar sempre fazendo. A imprensa na época era rádio e jornal, não havia televisão. Havia sempre o interesse da imprensa em fazer, em transformar qualquer situação em que o Leônidas estivesse envolvido, numa polêmica, para poder vender jornal, para poder fazer com que as pessoas ligassem o rádio para ouvir o que se tinha para dizer. Leônidas já não era unanimidade. Precisou extrair o apêndice, só voltou a campo em agosto de 39, para pouco depois levar o Flamengo a um título que não conquistava havia mais de 10 anos. Com um problema no joelho que o atormentava desde 1933, Leônidas viveu, no início da década de 40, alguns dos piores dias de sua vida. As cifras do Flamengo forçavam Leônidas a jogar de qualquer jeito. Acusado de fazer corpo mole, Leônidas foi operado em julho de 1941. Não deixou que os exames se perdessem no departamento médico do Flamengo. Assim, poderia comprovar sua versão dos fatos. Pouco se fala nisso, né? Fala-se mais no fato dele ter tentado burlar o serviço militar. Quando ainda se recuperava da cirurgia, acabou preso. Anos antes, havia aceitado os favores de um tal sargento Conduru, que lhe providenciou um certificado militar de primeira categoria. Mas Leônidas era rimo de família e deveria ter obtido um de terceira categoria. Aqui no Regimento Sampaio, da Vila Militar do Rio de Janeiro, Leônidas cumpriu uma pena de oito meses. Mas graças ao momento que atravessava, e principalmente a fama, a prisão acabou ganhando um outro sentido. Impedido de se defender das acusações feitas pelo clube por causa de uma cláusula do contrato, mas tratado com reverência pelos oficiais, Leônidas fez amigos e encontrou o ambiente que precisava para se recuperar. Como gratidão, desfilou seu talento no campo da Vila Militar, onde hoje, a única testemunha daqueles dias, é a charmosa arquibancada, erguida no início do século passado. A guerra travada com o Flamengo fez Leônidas pensar pela primeira vez em abandonar o futebol. Chegou a dizer que preferia não ser Leônidas. Mas para o Flamengo, vender Leônidas seria como implodir o clube que ficava às margens da Lagoa. Uma proposta milionária mudou o rumo da história. Roberto Gomes Pedrosa, diretor do São Paulo Futebol Clube, desembarcou no Rio, disposto a pagar 200 contos de réis para ter o craque. A história que envolveu muita conversa e uma mala cheia de dinheiro transformou Leônidas em personagem da maior transação da história do futebol nacional. Leônidas também teria um preço a pagar. Deixar para trás sua história, os amigos, o café Rio Branco, as peladas na praia. Para tornar a saída do Flamengo ainda mais melancólica, no embarque para São Paulo, o jogador encontrou uma plataforma totalmente vazia. Mesmo reconhecido como o maior craque brasileiro, Leônidas não teve direito a uma grande despedida. Se a transação milionária não incluiu uma despedida grandiosa, a recepção em São Paulo mostrou ao recém-contratado astro São Paulino que a torcida paulista não precisava de um título para ver em Leônidas o ídolo. A chegada do Leônidas foi uma loucura. A torcida de São Paulo não quis nem saber se era bom ou se não era, entendeu? Tomou conta da estação da luz, carregou Leônidas nos braços, vieram até o Anhangabaú fazendo festa, um delírio, uma loucura, entendeu? E aí houve uma grande surpresa, que não havendo mais lugar, o povo caminhou na direção do Rio de Janeiro pelos trilhos. Na estação, que hoje revela trilhos sem destino, Leônidas foi carregado até a rua Dom José de Barros, no centro da capital paulista, onde ficava a sede do clube. São Paulo, menino grande... O vice-governador de São Paulo, que era o tenente Porfírio da Paz, era um apaixonado pelo São Paulo, fez questão de botar o Leônidas nas suas costas, o que gerou um tremendo conflito no exército, e mesmo na administração pública, que era inconcebível. Difícil foi conter a ansiedade da torcida. O estado físico de Leônidas não era bom. Afinal, a maior estrela do futebol brasileiro, o jogador mais consagrado do país, quando disputava uma partida oficial há quase um ano. E o Leônidas teve uma dificuldade para se adaptar. O estádio do Morumbi não existia. Os treinos do São Paulo eram realizados no Canindé. Ali, Leônidas começou a descobrir a singularidade do futebol paulista. Segundo ele mesmo, mais rápido e combativo. O estádio do Pacaembu guarda em sua história o dia em que Leônidas estreou vestindo a camisa do São Paulo. O Leônidas continua sendo agarrado, amarrado. Sebastião Vitor estava aqui. Tinha nove anos e jamais esqueceu o que viu naquela tarde de 24 de maio de 1942. Isso aqui já estava tomado, não tinha lugar. Nenhum lugar aqui, uma hora da tarde, já estava tudo cheio. Não tinha o tobogã, era a concha acústica. E isso foi um... Aquilo estava assim, né? Eu fiquei aqui, nesse exato lugar aqui. No meio do campo. Com a cara aqui. Para ver tudo. A partida terminou em 3 a 3, mas os 72 mil torcedores não virou um gol de Leônidas. 3 a 3, né? E um jogo bonito. E o Leônidas não jogou nada. Para quem queria vê-lo fazendo 3 gols logo de cara, ganhando o Corinthians, né? E o São Paulo não jogou bem. E ele estava chegando agora com a torcida de um cara que tinha se contratado. A maior contratação daquela época. Você imagina. Agora, o Leônidas é muito mais do que aquele jogo, né? Quem chega hoje ao Pacaembu, já não vê a estátua do atleta olímpico, não vê a concha acústica. Mas aquela tarde, é parte da alma do velho Pacaembu. Eu estou arrefiado. E é verdade. Imagina aqui. Na hora que eu cheguei aqui, não sei. Porque... Você imagina eu hoje, com 72 ou 73, lembrar de uma coisa que aconteceu comigo há quantos anos? Eu tinha 9 anos, portanto há mais de 60 anos. Não havia sido uma grande apresentação e a imprensa, impiedosa, tentou transformar o diamante negro em um bonde de 200 contos. Era como se a grandiosidade do gênio pudesse desenhar da vitória. Menos de um mês depois, o São Paulo perderia para o Palestra Itália por 2 a 1. Mas inesquecível seria o único gol tricolor. Uma bicicleta eternizada pelo fotógrafo Alberto Sardini. Nesse jogo, de ontem, ele foi fantástico. Ele fez de tudo. O Geraldo Zé já vende que estava um bonde de 200 contos. Vai com um gol de bicicleta. Esperando a frente, o Leandro se puxa. Entra de bicicleta. Gol! De bicicleta! Olha o meu marcador! O bonde! O bonde de 200 contos fez um gol de bicicleta! A bicicleta não havia sido uma invenção de Leônidas, mas jamais alguém dentro de campo foi capaz de usá-la como ele. Eu posso me considerar, talvez, o homem que difundiu o que fazia com mais constância esses lances e talvez tivesse sido mais feliz. Mas não tem a veredade de ser o criador, o autor do lance de bicicleta, não. Só que o Leônidas, ele pulava mais alto que os outros de costas, ele pulava a estatura dele. Ele ficava no ar, na estatura dele, se encolhia, ficava uma rodinha assim e dava uma pedalada. Essa pedalada, evidentemente, lembrava o quê? Pedalava a bicicleta. Só que ele dava costas, mas ele fazia esses gols com muita frequência. Voltamos com o Diamante Negro, o homem que venceu o tempo, especial produzido pela Bossa Nova Filmes e dirigido por André Ribeiro e Ricardo Martirani. Neste último bloco, Leônidas brilha no São Paulo. E Pelé, que ironia, tenta imitar a jogada que virou marca registrada do diamante, a bicicleta. O meu pai falava muito do Leônidas. Por exemplo, uma coisa engraçada. Eu tinha, naquelas peladas de rua, com 10 anos, 11 anos, tinha o ponta-direita do baque que jogava com o meu pai, que era o ditinho. E o filho dele fazia a pelada com a gente nos campos de bairro ali. E a gente ficava, poxa, vendo quem dava a melhor bicicleta. Que era a coisa nova naquela época, com 10 anos. E aí a gente falava no Leônidas. Então eu me lembro bem dessa fase de imitar o Leônidas fazendo bicicleta. O São Paulo não venceu o Campeonato Paulista de 1942. E os treinos do Tricolor no Carindé mais pareciam jogos de verdade, graças à rivalidade entre os jogadores. Ambiente que provocava o Leônidas temperamental. Ele era turrão, hein? Ele gostava de uma briga. Palmeiras e Corinthians se revezavam no trono do Campeonato Paulista. Apostar em um campeão era como jogar caro coroa. Mas em 1943, a profética declaração do Tricolor Paulo Machado de Carvalho se concretizou. A moeda caiu em pé e o São Paulo, depois de 12 anos, conquistou um título inédito. O primeiro na era profissional. A primeira época de ouro do São Paulo, de vitórias, de grandes títulos, foi com a chegada do Leônidas, quando ele começou a crescer na carreira. Levou junto o São Paulo e o São Paulo se transformou na equipe que é, na tradição que tem. Com a seleção paulista, a história seria diferente. A derrota por 6 a 1 para os cariocas, que fez a torcida gritar chega nas arquibancadas, doeu mais em Leônidas do que a perda do título paulista de 44 para o Palmeiras e o Beper Catani. Leônidas foi um jogador extraordinário. O jogador de costas era mais perigoso do que de frente. Você não sabe se ele ia dar uma bicicleta ou ir daqueles oleiosos, tanto com a perna esquerda como a perna direita. Na memória do companheiro de seleção paulista, genialidade e personalidade se misturam. Dentro da área, ele não tinha medo de... Com aquele tamanho dele, não tinha medo de enfrentar aqueles beques, nossa, como um ditão em sorte, Carneri, Junqueira. Porque o Leônidas foi fora de série, né? Não tinha medo não, viu? Com aquele tamanho, ele vinha em cima da gente. A velha fotografia empresta à palavra a realidade que qualquer apaixonado pela bola teria gostado de ver. Leônidas era danado. Ele não perdia viagem. Ele sempre me respeitou como eu respeitava ele. Mas na hora da danada do jogo, não tinha esse negócio de um respeitar o outro. Ele entrava firme na gente. Ele dentro da área, ele não tinha... Fazia golfe, fazia mesmo, fácil. Batia bem com as duas pernas. Em 1945, São Paulo foi campeão paulista com três rodadas de antecedência. Leônidas, vice-artilheiro, com 16 gols. Em 1946, bi, invicto. Algo que não acontecia desde 1938. O Brasil foi uma coisa maravilhosa em matéria de jogadores. Disputas políticas dentro do clube e um estado físico precário levaram o São Paulo a uma campanha péssima em 1947. O pior ano de Leônidas como jogador profissional. As dificuldades vividas em 1947 não iriam significar o final das conquistas com o tricolor. O jogador continuou demonstrando a personalidade forte de sempre. E o São Paulo havia conhecido o Leônidas diferente. O Leônidas de São Paulo era um jogador mais técnico do que o Leônidas do Rio. O Leônidas do Rio era um jogador mais ousado, mais ofensivo. Em São Paulo já era difícil. Os jogadores saírem à noite para perguntar boate, cabaré, essas coisas. A sabedoria de se adequar às exigências que o tempo fazia levou Leônidas ao título estadual de 48 e ao de 49, sem ficar fora de nenhuma das 22 partidas. Na herança deixada ao tricolor, cinco taças de campeão paulista. Aos 36 anos, não havia dúvidas sobre o fim que se aproximava. E se o velho amigo e técnico Gentil Cardoso sempre viu em Leônidas um jogador excepcional, Flávio Costa, seu desafeto desde os mais remotos tempos de Flamengo, chegou às últimas consequências com as restrições que sempre fez ao craque. O Brasil era a sede da primeira Copa do pós-guerra, mas a Leônidas não foi dada a chance de atuar em um dos capítulos mais polêmicos da história do nosso futebol. Eu chamaria o que houve entre o Flávio e o Leônidas de incompatibilidade de temperamentos. Eram dois temperamentos fortes que, às vezes, não se casam. O Leônidas estava colocado, mas o Flávio Costa, que já não gostava muito dele, enquanto não cortou o Leônidas, ele não sossegou. O Leônidas tinha uma machucadorinha na perna, um negócio qualquer, que eu não me lembro muito bem como era, e ele aproveitou para cortar o Leônidas. Senão o Leônidas era o centroavante, ele acabou levando o Otávio, que era um centroavante do Botafogo, que não era um bom centroavante. Ele era o Otávio. O Leônidas, campeão do mundo, jamais se materializou. Mas ele agora estava livre para revelar outras faces do homem que, em campo, havia virado lenda. Treinador. Ator. Comentarista. O treinador Leônidas era um homem incompatível com a função. Ele foi primoroso, e ele queria que os seus jogadores, debaixo da ordem do homem que tentava ser treinador, fizessem as coisas do jeito que ele fazia. É impossível. O Leônidas foi o primeiro jogador de futebol que, ao encerrar a carreira, se transformou em comentarista. Foi convidado pela Rádio Pan-Americana de São Paulo, que era uma emissora especializada em esportes, para comentar os jogos. E foi um sucesso muito grande. O Leônidas não tinha um conhecimento muito bom do vernáculo. O Leônidas, às vezes, cometia erros de português. E ele, à medida que o tempo foi passando, foi adquirindo aquela batida do comentarista, a terminologia do comentarista. E se adaptou muito bem à nova profissão. E se eu fosse um técnico de futebol, eu levaria o rádio comigo e ficava escutando o Leônidas. Eu ganhava todo o conteúdo. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabe o que ele estava falando. Então, esse era o estilo dele, de profundo conhecedor. E o que ele falava era a lei. E foi, por muitos e muitos anos, líder de audiência em São Paulo. Considerado sempre como um dos maiores comentaristas do Brasil, a ponto de ter ganho muitos prêmios. E ele só se aposentou em 76, na rádio. Porque o médico já dizia, olha, é melhor você se aposentar, que ele já tinha 39 anos em INSS. Mas a gente nem sabia esse nome direito. Eu nem sabia o que era Alzheimer. Nem ele não pensava nisso, né? Ele estava sempre alegre, sempre feliz. Mas ele já tinha, assim... Como é? Eu hoje vou fazer agora 80 anos. Agora dia 25 de outubro. Eu faço 80 anos. De vez em quando, a minha cabeça já não funciona igual. Ao ultrapassar o portão desta clínica, em 1993, Leônidas começou a dar forma ao último capítulo da própria história. Aqui, o mito encontrou os limites físicos, que sempre pareceu desafiar enquanto esteve em campo. Foi muito longo o processo de degeneração. Foi muito longo. Lourdes, Iracema, Leônidas foi homem de muitas mulheres. Mas só uma chegou até aqui. A moça, elegantemente sentada na ponta da mesa, conheceu Leônidas em 1954. Ele era galanteador. Eu trabalhava numa sala que era de contabilidade, ele passava no corredor. Eu tinha relógio de ponto. Ele só pegava o relógio de ponto e pôs ia para a rua. Porque o trabalho dele, ele era agente de... Ele era fiscal de saúde, né? Trabalhou na fiscalização na Secretaria da Saúde, mas nesse departamento de tuberculose, que não existe mais. Eu via pouco. Quando ele entrava para assinar o ponto e tal, ele chegava e falava, oi. Oi, já começou a me chamar de princesa, né? Oi, princesa. Eu falei, oi, princesa. Mas nunca me esqueceu. Mas eu não tinha nada. Eu achava ele era bonito. E por só ela ter chegado até aqui, visitar a Albertina é descobrir mais de Leônidas. Dar de cara com ele em imagens um tanto quanto inéditas. Imagens guardadas para poucos. Na última e grande companheira de Leônidas, a paixão sempre foi maior que a condição de amante. Nunca passou por mim uma coisa que faz parte da minha... Da minha moral. Ou a moral, não sei como é que é. Sabe, eu nunca me incomodei com isso. Ai, tá. Essa é uma das coisas que me cativou. Sabe, eu me sentia importante. E ele nunca me escondeu. Isso, pra mim, eu era mulher dele. A paixão sempre foi maior que a dor. Ele teve que ser internado por causa da violência. Quando eu levei uma puta surra, eu fui parar no hospital e ele foi parar na polícia. Eu fiquei quase sem cabelo. Cuxou meu cabelo, fazia na parede assim. Sabe, batia, 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 batia. E ele me telefonava, eu atendia. Ele, tá. Ele estava fúrio. Ele estava violento, violento. Um assassino. A Albertina foi a face feminina mais forte por trás de Leônidas. Eu fui estudar taquigrafia pra tomar nota do que ele falava pra dizer, não, você falou assim. Tudo que você falava, ele na hora aprendia. Na hora, tanto que a inteligência dele não foi só, não era o pé, não era a cabeça. Quando ele perguntava qual é a nota, eu escrevia. Eu escrevia e falava, olha, no primeiro tempo, olha, mata sete, hein. Albertina jamais viu seu grande amor jogar bola. Essa parte, essa parte que me coube, eu posso dizer pra você com toda sinceridade. Não é nobreza, nunca entre por aí, isso não tem nada a ver comigo. Era a parte que me coube e que eu soube cumprir e quis cumprir e soube cumprir como tinha que ser. Como tinha que ser. Eu sofria de ver ele assim, eu sofria de ver que ele já não me conhecia. Eu sofria de ver que no aniversário dele eu ficava tão feliz que ele até batia palmas. Qualquer coisa, qualquer coisa que ele fazia eu ficava alegre. Entendi? Ficava alegre. O que ele foi, o que ele ficou, foi apagando. Agora ele se desfez. Já não havia lembrança. Mas, teve um dia aí que a gente jogou, ele levantou, a gente jogou, ele jogou a bola pro pé dele e ele fez assim. Não fez assim. Ele fez assim, não deu nada, como um jogador. Pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, que, que, bom. Leônidas, Leônidas, Leônidas. Da Silva. Da Silva. Ficaram as memórias do tempo em que um garoto negro, humilde, fez brilhar os olhos de uma multidão com a bola no pé. E não seria a única vez que o Brasil ouviria uma história assim. Se ele tem a marca, a mídia, nós não tínhamos televisão. Será que daqui a dez, vinte anos, nós não estamos falando do Flamengo? Sá vai centrar, vai até a linha de fundo, centra Sá. Leônidas dá uma tremenda bicicleta e faz um gol sensacional. Um gol do Flamengo. Leônidas. Realmente se sobreviveu pela memória das pessoas, pela manchete de jornal. O Leônidas, ele era, ele era místico, pô. Ele tinha toda uma atração diferente, entendeu? O Galvão, o Leônidas era fabuloso. Ele fez oito gols em 38, com três partidas. Hoje os que vivem no Brasil, faz oito gols em seis, ou sete jogos. Ele era um craque, ele era um craque, mas ele existiu. E ele foi e é nosso. Para a torcida, rugou a mil palmas, eu peço. Na Leopoldina, em cada esquina, quem domina com sucesso. Lá surgiu um jogador sensacional. Surgiu Leônidas no maioral. Quando a turma joga em casa, ali na rasa. Que pai, que troça. A torcida grita em coro, não há choro. A vitória hoje é nossa. E de repente, eu, o instrumento dessa magia intuída. Eu, que duvidei do encanto. Que acreditei no fim que chegava como um raio desfazendo tudo. Eu, agora, ao relembrar meus próprios dias, minha sina de anjo negro e temperamental, vejo que a mesma história que se perdeu nas entranhas do tempo, é que me fará renascer. Agora, só a memória terá o encanto de me fazer permanecer vivo. Música Neste meu modesto samba, sem nenhuma pretensão Não vou falar de amor, vou mostrar o campeão Vou falar de futebol, não vou contar anedota Vou falar de um brasileiro, que é o dono da pelota Neste meu modesto samba, sem nenhuma pretensão Não vou falar de amor, vou mostrar o campeão Vou falar de futebol, não vou contar anedota Vou falar de um brasileiro, que é o dono da pelota Leônidas nasceu e sempre deixou a escola Porque seu claro caminho era o caminho da bola Leônidas da Silva cresceu Ganhou parte das domas de Laurel E aí